O Ministério Público denunciou hoje Fábio Raposo e Caio de Souza Silva por homicídio qualificado e explosão. Eles são suspeitos de manipular e acender o rojão que causou a morte do cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade, durante a manifestação do último dia 6 no Rio de Janeiro. Se a Justiça acatar a denúncia, os acusados irão a júri popular e podem receber penas de até 30 anos de detenção cada um.